Música Hey pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre os mistérios reais do Minecraft Mas antes de começar eu queria muito o apoio de vocês Então se você não é inscrito no canal eu peço que se inscreva e que também ative o sininho E claro se puder deixar o like nós agradecemos muito A cada dia que passa estamos mais perto dos 100 mil inscritos e isso é demais Nós contamos com a ajuda de vocês para chegar nessa meta E sem mais delongas agora vocês podem se preparar porque o vídeo vai começar E galera o vídeo de hoje será bem diferente e provavelmente fará com que bastante pessoas reflitam sobre esse grande jogo Como muitos sabem o Minecraft é um jogo de mundo aberto ou seja o jogador não é obrigado a fazer missões e nem realizar conquistas para desfrutar a experiência do jogo E como se sabe os jogos de mundo aberto são normalmente gigantescos e o Minecraft segue essa mesma ideia Quem joga sabe o quanto o mapa é enorme com várias regiões, terrenos, oceanos, biomas e por aí vai Dessa maneira o jogador acaba tendo uma experiência semelhante a nenhum explorador E o detalhe é que isso tudo pode ser alterado Sim, o Minecraft não é apenas um jogo de mundo aberto com coisas inalteráveis Dentro do jogo é possível destruir, reconstruir, recriar, modificar e fazer uma série de alterações em todo o mapa Que conta com uma grande variedade de blocos Fazendo com que muitos jogadores realmente explorem o seu lado criativo Resultando em construções épicas O fato é que com toda a grandiosidade e a capacidade que o Minecraft tem de entreter os jogadores Muitas coisas realmente acabam passando despercebidas Como detalhes minuciosos, itens raros, novidades pouco divulgadas E uma série de outras coisas fazem com que alguns detalhes do game acabem ficando sem respostas Criando assim dúvidas e que em muitos casos acabam virando verdadeiros mistérios E eu não estou falando do Hero Bride, nem de algum outro mob oculto Muito menos de alguma possível entidade de Tahara O que eu vou mostrar são coisas que realmente existem dentro do jogo E que algumas pessoas talvez já saibam Já outras, provavelmente não Depois dessa introdução, vamos agora aos mistérios do Minecraft E bem, eu já vou começar com algo bem curioso Que é o seguinte, dentro do jogo existe um bioma raro Que é bem difícil de ser encontrado, chamado Ilha de Cogumelos Esse bioma é bem peculiar E o interessante é que é apenas nessa região que as coguvacas podem surgir Mas beleza, isso é normal O fato é que existe algo na Ilha de Cogumelos que impede com que os mobs surjam aqui É isso mesmo, nesse bioma não é possível nascer nenhuma outra criatura Inclusive, até mesmo à noite, essa área é segura No entanto, não existe resposta para isso E eu tenho que admitir que isso é bem sinistro Pois além de ser um bioma raro Ele é realmente bem diferente dos outros E que guarda esse mistério que ainda não tem explicação Que é a capacidade de evitar com que outras criaturas spawnem aqui Caso vocês tenham uma teoria ou alguma explicação a respeito disso Podem ficar à vontade para comentar Agora vamos para outra coisa que existe no jogo Que parece ter sido inserida meio que de forma vaga Que são os fósseis A atualização 1.10 de PC Que já saiu há algum tempo Trouxe os fósseis para o jogo Que são basicamente 8 grandes estruturas Feitas com bloco de osso Eles podem ser encontrados abaixo da superfície De desertos e pântanos Eu inclusive na época fiz um vídeo explicando tudo isso Caso vocês queiram assistir Eu vou deixar o link na descrição Mas bem, essa novidade dos fósseis veio junto com os blocos de ossos Que na época parecia que era algo para dar uma função a mais A já existente farinha de osso O fato é que eles aproveitaram a novidade do bloco de osso E meio que inseriram junto ao contexto de fósseis E até aí tudo bem Na época da novidade não haviam grandes detalhes E eu pensei que depois eles trariam mais informações Porém, isso não aconteceu Inclusive, desde a época que foram inseridos os fósseis Não houve mais detalhes reveladores sobre o assunto E meio que isso nos faz refletir E nos faz questionar Sobre que tipo de criatura os fósseis do jogo pertenciam Será que outros seres já viveram no Minecraft? Qual seria a ligação do jogo com esses ossos? Enfim, os fósseis parecem que foram inseridos realmente De forma vaga E com o passar do tempo Muitas perguntas ficaram sem resposta O fato é que Os desenvolvedores podem estar preparando uma surpresa bem legal Que envolva os fósseis Eu, inclusive, tenho uma teoria muito insana sobre isso Que pretendo mostrar em breve aqui no canal Ah, e se vocês não sabiam que existiam fósseis no jogo Escreve aí nos comentários Eu não sabia dos fósseis Só para eu ter uma noção de quantas pessoas não conheciam os fósseis do jogo Pois eu acho que isso pode ter sido uma surpresa para alguns jogadores Ok, agora vamos para mais outro mistério bem curioso Que é sobre o disco 11 do Minecraft E é o seguinte Dentro do jogo existem 13 discos de músicas Cada um deles com a numeração e também com um som próprio Para ouvir eles, basta colocar o disco dentro de uma jukebox E no meio desses 13 discos Um chama a atenção Por aparentar estar danificado Que é o misterioso disco 11 Esse é o único disco que parece estar meio que quebrado E isso por si só já é bem estranho Porém, ainda tem mais O disco 11 tem um áudio bem sinistro E eu vou colocar o som do disco agora Para vocês ouvirem O disco 11 tem um áudio bem O disco 11 tem um áudio bem E bem, como vocês ouviram O disco realmente envolve muito suspense Como a possível perseguição ou fuga Além de ter vários ruídos e sonhos estranhos Eu mesmo já fiz uma análise muito detalhada nesse vídeo aqui Caso você queira assistir Eu vou deixar o link na descrição O vídeo ficou um pouco longo Mas vale a pena assistir Pois eu mostrei bastante coisa em relação ao disco 11 O fato é que Tudo que existe sobre esse disco O disco são especulações e teorias baseadas no que existe dentro do jogo Em outras palavras, não existe uma confirmação do que realmente o áudio do disco se trata Ou seja, o disco 11 ainda é um verdadeiro mistério do jogo E bem, existem várias e várias outras coisas misteriosas dentro do jogo Que poucas pessoas conhecem ou pelo menos notaram Entretanto, para o vídeo não ficar tão longo Eu vou citar apenas mais uma Que é referente a um detalhe bem minucioso Que quase ninguém havia reparado E eu estou falando do mistério do símbolo alien Que podemos encontrar no Nether O símbolo não é visto facilmente Inclusive, para anotá-lo É necessário que quatro rochas do Nether Estejam organizadas De uma maneira a formar essa imagem aqui E nela, podemos ver a formação de uma pequena figura Parecida com um alienígena Eu também já falei sobre isso aqui no canal Inclusive, eu posso ter sido a primeira pessoa a ter notado isso Pois na época, mais ninguém havia percebido E muita gente ficou realmente surpresa Quando eu lancei um vídeo mostrando isso aqui E bem, alguns podem dizer Mas nada a ver, isso não é nada demais É apenas a textura do bloco Então, meu amigo Saiba que tudo que existe no jogo Foi realmente pensado Sim, tudo que existe dentro do Minecraft Foi realmente criado por alguém Ou seja, nada é por acaso E mais, já tem blocos que realmente escondem segredos Por exemplo, no próprio Nether Existe o bloco da Areia das Almas E se formos prestar atenção A textura desse bloco Mostra realmente algumas expressões Como se fossem almas surpresas O fato é que existem vários outros blocos com texturas Na qual as mesmas têm detalhes curiosos Ou seja, não seria nada fora do normal Pensar que essa imagem aqui Pode representar algo misterioso Sendo assim, mais um possível mistério Inclusive, o segmento de Aliens é bem aproveitado Em vários games E não porque no Minecraft Não é mesmo? E galera, nesse vídeo eu mostrei apenas 4 coisas misteriosas do Minecraft Mas claro que existem bem mais Então se você gostou desse vídeo Eu peço que deixe o like Pois isso ajuda muito aqui o canal E também é um sinal de que eu devo continuar Nesse tipo de produção de vídeo E caso vocês tenham respostas ou teorias Sobre o que foi exibido O espaço de comentários está aberto Para vocês contribuírem com mais informações Que poderão ser usadas em próximos vídeos E bem pessoal, como vocês viram Muitas coisas parecem realmente passar despercebidas Enquanto jogamos Algumas bem chamativas Já outras mais discretas E isso tudo mostra que o Minecraft É realmente bem mais detalhado do que se parece E claro, no meio de tanta coisa quase que secreta Ou desconhecida Ficam-se dúvidas e questionamentos Que podem ou não ter resposta Dessa maneira Mostrando que o Minecraft É também um jogo bem misterioso E é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações E lembrando que os links dos vídeos que eu citei Estão na descrição É muito importante que vocês assistam Para que nós possamos continuar Na produção de mais vídeos E se você curtiu muito mesmo Esse vídeo Mostre o nosso canal para os seus amigos Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!